Estamos com o engenheiro agrônomo Edson Borges da Fundação Chapadão, diretor da Fundação Chapadão, que vai nos falar sobre o tour da soja realizado recentemente. Aliás, Edson, iniciou-se o tour da soja. Ok, iniciou dia 5 aqui, desculpa, dia 4 aqui em Chapadão, dia 5 Chapadão do Céu e dia 6 na região do Baúço. Edson, sempre a mesma pergunta, não é? O que de interessante está trazendo o tour da soja ao produtor da região? O objetivo do tour é você colocar 54 cultivares, seja ela de ciclo curto, de ciclo intermediário ou até longo, e às vezes cultivares são plantadas na região, que serve como parâmetro, como testemunha, para o produtor avaliar as cultivares de ciclos que está chegando, que vai ser plantada nos próximos anos. Então a ideia é você colocar essas cultivares de soja lado a lado e que o produtor possa ver o desempenho dela em cada região, em cada ambiente e possa tomar uma decisão qual cultivar e plantar no futuro. O grande desafio hoje do soja cultor, dos pesquisadores, de vocês, da Fundação Chapadão, é em relação ao nematóide. Nós temos algum trabalho que mostra algum resultado, ou tem alguma variedade que pode ser indicada ao produtor rural sobre resistência dessa doença, do nematóide? Perfeitamente. Então são dois nematóides que atacam a nossa região. O nematóide cisco, que é um nematóide velho conhecido desde a década de 90, e agora o nematóide pratilencos. Para o nematóide cisco tem muitos materiais com certa tolerância, que o produtor já sabe, e nematóide pratilencos é o grande problema. Ainda está em estudo, algumas variedades apresentam uma certa tolerância, mas não tem nada concluído. A partir dessa safra agora, que a gente colhe esses resultados a campo, chegar a informações de outras regiões, de outras instituições de pesquisa, é que nós certamente teremos uma posição mais firme para o produtor. Mas ainda, a questão de nematóide é rotação de cultura. Não tem alternativa mais segura e mais viável para o produtor. Nesse dia de campo, foi tratado desse assunto? Perfeitamente. Foi abordado as cultivar de soja, e por alguma palestrante, em algum momento, foi citada alguma coisa, nematóide de cisco, a tolerância dessa, daquela cultivar, e também do nematório pratilencos, e enfatizada a rotação de culturas. Vocês fizeram três dias de campo seguidos desse tour da soja, e agora há uma interrupção em volta do dia 13 de março. Por que esse intervalo? O objetivo é o seguinte, na nossa região, aqui nessas regiões de solos mais argilosos, e aqui no Planalto, a gente planta soja mais cedo, e variedade de ciclo mais curto. E depois nós temos a região da areia, que também começa a chover mais tarde, e as solos são um pouco mais leves. Então, há um outro tipo de cultivar. O que a gente quer mostrar para o produtor é que as cultivar de ciclos curtos, para essa região, tem uma adaptação boa. Para aquela região de areia, já não é tão interessante. Por isso que a gente está levando o produtor a perceber isso, e fazendo um dia de campo no momento que seria ideal, mostrar as cultivares que vai melhor naquela região. O produtor rural que perdeu esse evento até agora? Aí ele vai receber todos os resultados na fundação, assim que a gente colher, esse resultado está disponível para o produtor, ele estará disponível na Fundação Chapadão, e está disponível com as empresas parceiras da Fundação Chapadão, e nas prefeituras que são parceiras da Fundação Chapadão. Então, ele pode a qualquer momento ter contato com esse resultado, e usar ele em benefício do seu negócio. Agora, nesse intervalo, nessa pausa aí do tour da soja, nós vamos ter o Tecnoagro, que é outra oportunidade que o produtor tem de conhecer essas técnicas e essas variedades. Perfeitamente, aí dia 6 e 7 de março agora, nós teremos o Tecnoagro, a nossa mais uma edição do Tecnoagro, e a ideia do Tecnoagro é trazer, além dessas materiais que nós apresentamos, trazer outras tecnologias como máquinas, implementos, a parte de integração lavoura-pecuária, floresta e palestras também, abortar um tema amplo, para que o produtor possa tomar conhecimento, e tomar também, subsidiar ele daquelas decisões que ele possa tomar, qual material plantar, tanto de soja, como de milho, como de algodão, como de girassol, como de sorgo, ele vai ter todo o conhecimento, toda a informação disso, o Tecnoagro. Então, nesse momento, ele vai poder deparar com esse material, também os palestrantes daquelas empresas, e conhecer novos materiais e plantar, tomar a decisão, o que plantar na sua propriedade. Nos adianta aí, onde serão os dias de campo dessa segunda etapa do tour da soja? Perfeitamente, dia 13 de março, nós vamos começar pela região ali da Fazenda Quireí, na parte da manhã, às 9 horas, na Fazenda do Peco, do Carlos Roberto Loefe, e depois, a partir das 13 horas, na Fazenda do Santo Antônio, que é do Adriano Loefe. Obrigado, Edson, estamos sempre à disposição. Ok, nós também estamos à disposição, e a gente convida os produtores para participar do nosso Tecnoagro, dia 6 e 7 de março. Jovem Sul News, a mídia eletrônica mais completa de Mato Grosso do Sul.